E agora a gente conta pra você que eleitores de Reginópolis e de Mineiros do Tietê poderão ter que voltar às urnas pra escolher novamente os prefeitos. Porque os eleitos, no último dia 15, tem condenações na justiça e podem ter os votos anulados. Mineiros do Tietê tem 12 mil habitantes. A eleição municipal mal acabou e já tem burburinho por aqui. É que o prefeito Gustavo Chitinha, do PSL, eleito com quase 42% dos votos, pode não ocupar o cargo no dia 1º de janeiro. Ele teve a candidatura impugnada depois de ser condenado por um homicídio culposo num acidente de trânsito anos atrás. O que pra lei da ficha limpa não pode ocorrer, segundo este advogado especialista em direito eleitoral. A pergunta é, por que o nome de Chitinha estava na urna? Infelizmente, a legislação eleitoral permite que o candidato desempenhe todos os atos de campanha mesmo ainda sem ter uma decisão final. Então não pode a legislação eleitoral já impedir e barrar justamente por conta do direito que o candidato tem de recorrer e de, quem sabe, conseguir reverter essa decisão. Então, nessa expectativa, ele pratica todos os atos de campanha e acaba indo para a urna, o seu nome, fazendo campanha e sendo votado. A votação muitas vezes pode ser zerada, pode constar como zerada, outras situações não, se ele tiver o registro deferido e depois indeferido. Enfim, são várias as situações que podem ocorrer. O advogado diz que lá atrás, quando o candidato começou a ser julgado, não havia nenhum impedimento para que ele deixasse de concorrer às eleições. Mas entende que todo esse transtorno causado agora poderia ser evitado com rigor na lei. A legislação, nesse ponto, permite que isso ocorra. Então não é uma falha da justiça eleitoral. É algo que precisa de uma atenção da legislação eleitoral ser revista, nesse ponto. Eu sou o juiz eleitoral que julgou aqui, né, o excelente senhor candidato em primeiro grau, enfim. O ministro do Tietê agora, né, fica com, nós teremos que marcar nova eleição, né, e é o tribunal quem vai marcar essas novas eleições no prazo de 20 a 40 dias, não é, mas isso tudo vai depender do tribunal, não é, do Tribunal Regional Eleitoral. Nesse período, assume o cargo o presidente da Câmara dos Vereadores. Nas ruas de Mineiros do Tietê, tem gente na bronca se tiver que voltar às urnas no ano que vem. Se ele ganhou, se ele ganhou, eu acho que ele tem que ficar, né, no caso aí no cargo de prefeito. Eu acho errado, porque se ele ganhou com vários votos, ele teve, eu acho que está totalmente errado. Se ele ganhou, ele tem que assumir. Eu acho isso daí totalmente injusto, para ter uma outra eleição, não ter mesmo bafafaga, toda aquela demora e tal. Mas tem quem concorde com a anulação. Eu acho que ele não deveria assumir, eu acho que devia sim ter outras eleições, entendeu, porque a justiça também falhou em ter em ter deixado esse julgamento para depois das eleições, que vai fazer a gente esperar mais um pouquinho aí. E minha opinião é, ele não deveria assumir. Outra cidade que poderá ter novas eleições é Reginópolis. A candidata que buscava a reeleição, Carolina Veríssimo, a carola do MDB, foi condenada por improbidade administrativa às vésperas das eleições. Inclusive, ela foi afastada do cargo, mas não foi impedida de concorrer ao novo pleito. Ela foi eleita com mais de 46% dos votos válidos. A condenação por improbidade administrativa, ela causa essa mácula. O administrador, ele foi tido como um improbo. Justamente por conta disso, a condenação, ela vai trazer a suspensão dos direitos políticos para um determinado momento e, a partir de então, a inelegibilidade por oito anos.